Acreditando que o desenvolvimento e a sustentabilidade andam juntos, o Porto Itapuá deu as mãos à comunidade de Itapuá e em 2015 deu início ao projeto Ampliar. Afim de criar caminhos participativos com pessoas da própria comunidade, estabeleceu comissões para realizar atividades que abrangem esporte, lazer, comunicação, cultura, agricultura, pesca, geração de renda e tráfego. Um projeto que faz a diferença na vida das pessoas. A gente ajuda, mas a gente também é ajudado, né? O projeto Ampliar representa uma série de contagens, de valores, porque agrega ao conhecimento, à participação da comunidade. Um projeto que valoriza conhecimento, experiências e dá oportunidades de transformar a realidade social e econômica de toda a comunidade.